Voltamos com mais TPM, agora você que está em casa vai conferir como é que está a moda nas ruas. É o que foram conferir nossa repórter Mara Mendonça e a coordenadora do curso de design de moda da Ubra, a Débora Quaresma. Confere aí. Oi Claudinha, hoje a gente está aqui no centro de canoas e a gente vai dar uma olhada nos looks das gurias, o que elas estão vestindo, tá? E para isso a gente convidou a Débora Quaresma, que é a coordenadora do curso de design de moda da Ubra. Oi Débora. Oi Mara, tudo bom? Oi Claudinha, tudo bem? Então, vamos começar a dar uma olhada aqui, estamos no centro de canoas e vamos olhar essa moda mais urbana e o pessoal e principalmente as mulheres que transitam por aqui. Vamos dar algumas sugestões e algumas dicas de moda. Isso aí, vamos junto? Estamos aqui com a Rosa, a Rosa está super bem dentro do modelito, né? Uma calça saruel com uma blusa mais justinha, uma estampa de animal, de tigrinho, de oncinha, que é super tendência, que está em alta. E, além do decote, valoriza bastante o teu colo, que é bonito, né? E também o sapato da Rosa também é um sapato também que não é muito alto, mas ele tem um saltinho e ele acaba também valorizando mais o teu corpo, deixando um pouquinho mais alta e mais esbelta também. A cor dele também é um tom neutro e que entra dentro de acordo com essa tua estampa. Os teus acessórios também, eles não estão brigando muito, digamos assim, com o visual no geral, né? E tu está super bem, Rosa, com óculos também, bem moderno, uma bolsa também. Está super bem, parabéns! Ai, obrigada! Então tá, Rosa, muito obrigada! Então tá, Claudinha, a gente achou a Dona Maria aqui no centro de Canoas e a Débora agora vai falar sobre o look dela, tá? Vai dar umas dicas pra gente também. É contigo, Débora! Maria, assim ó, como nós conversamos contigo, tu tem duas peças que são super tendências, que são estampas, uma, né, é o xadrez e com cores, além tendo preto, tem um tom de verde que dá uma luz maior, dá mais vida à tua peça. E tu tem, na parte de baixo, tu tem outra estampa que é uma coisa mais orgânica, mais, com formas geométricas e aí acaba uma brigando mais com a outra e sobrepondo, né? Então, mas são tendências, tanto o xadrez quanto as estampas mais geométricas, só que de repente tu utilizasse, né, com essa blusa, uma calça mais básica, até pode ser uma estampa, mas que não fosse tão, com cores tão fortes, ou num tom de preto, num tom de branco, bege, até nessas cores das tuas próprias listrinhas, o verde ou um bordô, que também tá super em alta essas cores, e acho que iria completar mais o teu look. Eu tava ciente disso, eu tava ciente. É, e pra você sair lindona por aí, porque tu tem estilo, né, tu tá com uma bota também super moderna, também, baixinha, mas também com um cano alto, que tu pode utilizar com essa tua blusa, né, que é um cachimiro, parece, com essa, ainda mais amarrar aqui, tu pode também amarrar, dar um lacinho, e até utilizar uns outros acessórios junto, também, que vai completar mais. Acho que é isso aí, Mara! Muito bacana! E se você tem interesse em moda e em se especializar nessa área, vem pra Uber. A universidade tem um curso de design de moda, com o objetivo de formar designers de moda capazes de atender as necessidades no mercado, acompanhando o constante aprimoramento tecnológico. E o próximo vestibular é no dia 28 de junho, e as inscrições são pelo site ubra.br barra vestibular. E aguarde que, em breve, o pessoal de design de moda estreia aqui no TPM, o quadro Closet Experimental. Bem, agora eu recebo com muito carinho o pastor Grazio, no nosso momento de reflexão, pra falar sobre a felicidade. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo aqui. Novamente, pastor, o que é a felicidade, afinal? Bem, o primeiro comentário que eu quero fazer é que eu tenho que cuidar pra, ao falar sobre um tema tão complexo como esse, não faço uma cara de infeliz, né? Porque, às vezes, a gente tá muito falando sobre um tema, e eu sei que é até uma coisa minha, às vezes faço uma cara de sério que parece que eu não tenho infelicidade. Aí, por sinal, isso me leva a uma minha história. Uma pessoa tava muito infeliz, muito infeliz, de deprimida, triste. Fui no médico, psiquiatra, o médico recomendou medicação antidepressivo, enfim, toda aquela parte que também é muito importante, científica, pra lidar com a tristeza, a melancolia, a depressão, a tristeza. E a pessoa não tinha felicidade. Aí, o médico disse, olha, eu vou te dar mais uma dose de remédio, depois disso eu não posso fazer mais nada. O médico tava quase que desistindo. Aí, o médico disse, olha, não tenho nada pra te dar, eu não posso te dar mais remédio, tô tentando ir na terapia, mas só vou te dar mais uma chance, a gente te dar uma orientação. Tem um circo aí na cidade, um circo muito bom, tem um palhaço que tá fazendo todo mundo rir, vai lá ver esse palhaço. Ao que a pessoa respondeu, doutor, o palhaço do circo sou eu. Então, muitas vezes, pessoas que têm uma aparente sorriso, felicidade, tudo, não quer dizer que são felizes. Felicidade é uma coisa muito íntima aí de um... Pessoas engraçadas, piadistas. Tem pessoas que fazem piadas, piadas, faz todo mundo rir e transmite uma aparente alegria e felicidade, mas não quer dizer que lá no íntimo do seu ser tenha tanta felicidade. Como eles, às vezes, passam. Mas ele pode até ser uma fuga das suas angústias e da sua tristeza. O segundo comentário que eu queria fazer em relação à felicidade é que parece que está no ar hoje, isso mais do que nunca, uma obrigação de ser feliz o tempo todo. Uma obrigação. Não tem espaço... Uma obrigação de viver no ápice, né? Vivendo no ápice, no prazer, na celebração, na festa, no festejar. E o ser humano tem que ter espaço e direito a sentir dor, a sentir sofrimento, porque na dor e no sofrimento a gente também cresce. Amadurece. Muito mais do que na felicidade. Muito mais do que na felicidade. Me parece que essa questão da droga de hoje, essa drogadição, essa busca da droga, tem um pouco a ver com isso, reflete isso. A pessoa sempre tem que estar numa boa, tem que estar feliz. E, repito, o ser humano normal é aquele que lida e tem espaço para a sua infelicidade, para a sua tristeza. Eu não estou querendo propor, lógico, uma filosofia de sofrer nildo, vou sofrer, vou querer buscar o sofrimento. Não. Mas eu tenho que aprender a lidar com o meu sofrimento, com a minha tristeza e as minhas decepções e desilusões da vida. Isso faz parte da vida. Sempre foi e será. E me parece que hoje nós temos que, talvez, refletir mais sobre que eu preciso aprender a lidar com isso. e como viver com essa situação em que, às vezes, eu não sou tão sorridente ou tão feliz ou tão realizado ou tão alegre como eu gostaria de ser. Eu tenho que me permitir a mim mesmo e ao meu semelhante, à minha esposa, aos meus filhos, a terem momentos de tristeza. E não fugir através da droga, do álcool ou do prazer egoísta. Eu tenho que lidar com isso. Isso é um aspecto. Agora, eu não posso deixar de dizer, como pastor, que a felicidade, no meu entendimento, que compreende a vida como alguém que passa pela não felicidade, como cristão, eu tenho que ver que faz parte da vida, às vezes, eu ter momentos de dificuldade, mas eu não estou sozinho. Eu tenho alguém do meu lado que me torna feliz, por saber que ele me toma pela mão, me ajuda, caminha comigo, me ampara, me ama. Então, a minha felicidade passa a ser, ou a existir, no meio da minha dificuldade, no meio da minha tristeza. Pastor, as pessoas, atualmente, a gente vive numa sociedade muito consumista, né? As pessoas, elas têm a ideia, né, errônea, de que a felicidade é ter, adquirir bens materiais, por exemplo. No momento que eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser muito feliz. Se eu adquirir aquele carro, eu vou ser muito feliz. Se eu comprar minha casa própria, eu vou ser muito feliz. Ah, essa enganação... Eu acredito que nós todos estamos sujeitos a essas ilusões que existem, de que o nosso projetar, que se eu chegar naquele ponto lá, ou naquilo que eu estou achando que eu vou ter, ou ser, eu vou ser mais feliz. Isso, acho que é realmente parte da nossa realidade humana. Ninguém escapa disso. Todos nós temos nossas ilusões e, como se falou, quando tiver aquele carro, tiver aquela casa, tiver aquele posto, aquele salário, aí eu vou ser feliz. O que eu me lembro da minha infância, e me vale para hoje, pensei, o dia que eu tiver a minha bicicleta, pá, eu tinha... A bicicleta foi importante? Foi. Me tornou feliz? Sim. Mas não é aquela coisa que eu imaginei que fosse. E o engraçado é que a criança, ela serve como um exemplo, né? Porque a criança, ela quer muito aquele brinquedo. Ela quer aquela boneca que fala com ela, e ela quer porque quer. E aquela boneca, quando ela ganha, depois de dois dias, três dias, já perde a graça, e ela já não quer mais aquela boneca. Isso mostra... tem uma frase do Santo Agostinho que diz assim... Essa frase é muito significativa. Enquanto a minha alma não repousar em Ti, Senhor, eu não encontro paz. O homem vive numa eterna busca. Não é só bens materiais, ele vive em busca de prestígio, de fama, de honra, de poder. Aliás, o que estamos assistindo no nosso cenário político no Brasil... Poder é um negócio que é... As pessoas se acham deuses. Exatamente. Perderam a noção, inclusive, às vezes, da lógica básica. Então, no momento que eu como compreendo o que realmente me satisfaz na minha essência, não na minha aparência, o que me satisfaz ou me dá paz, Enquanto a minha alma não repousar em Ti, Senhor, disse Agostinho, eu não encontro paz. A paz verdadeira, que não é completa, que não é plena, é uma paz em meio às infelicidades da vida, que são normais, naturais, vão existir até o último segundo da minha vida. Enquanto eu não repousar a minha alma naquele que me deu a vida, eu não tenho a verdadeira felicidade. Então, eu já estou dizendo com isso que a verdadeira felicidade, no meu entendimento, na minha visão, como cristão, está em saber que Deus me ama. É bom eu saber que, aliás, eu passei por um momento de enfermidade, em que eu vi como é importante a gente ter uma família que nos ama, uma esposa que me ama, uma família, filhos que me amam, amigos que me amam, é muito importante. Mas o mais importante da vida, e o que mais fica, o que permanece, o que tem base, é que Deus gosta de mim. Ele me conhece como eu sou, esse mesmo ele me ama. E ele quer que eu seja feliz, isso não quer dizer que eu vou ser próspero, que eu vou ter todas as coisas. Eu posso até ter as coisas, posso até receber dele muitas bênçãos, mas a felicidade não está diretamente ligada ao ter, está ligada ao ser. Quando eu posso dizer, sou teu, meu Deus, me ajuda a ser feliz, me ensina a ser feliz, me mostra o caminho da verdadeira felicidade, eu estou nas mãos do cara que entende de ser humano. Pastor, para encerrar esse exercício, né? Deus me ajuda a ser feliz. Ser grato ajuda? Ah, com certeza. Acho que a gratidão... Pelo menos que a pessoa para de pedir e começa a observar a vida, o que ela tem já. A família que ela tem, o local que ela mora, o emprego que ela tem, o marido. Isso não quer dizer que eu não posso e não devo continuar pedindo. Aliás, Deus diz, pede, eu vou te ouvir sempre. Não quer dizer que eu vou te dar tudo aquilo que você pede. Se eu pedir mais fé, mais sabedoria, mais amor ao meu semelhante, e mais amor a ele, ele vai me dar sempre, sem nenhuma restrição. Mas se eu pedir coisas materiais, ou até saúde. Tem um momento na Bíblia em que o apóstolo Paulo pediu saúde. Deus disse não. E sabe por que, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você é fraco, Paulo, é que você é forte. E é verdade. Há momentos na vida em que a gente está com as maiores dificuldades e tensões, e às vezes, assim, momentos de infelicidade, quando a gente mais cresce, mais amadurece, mais se torna sensível à vida. Então, às vezes, a vida boa, a vida leve, a vida, assim, de fartura, nem sempre é o melhor caminho para a gente crescer como ser humano. Não estou propondo uma filosofia de sofrer, Nildo. Claro. Estou propondo uma filosofia de reflexão sobre o que realmente é importante na vida. E o sofrimento e a dor fazem parte. Aliás, nosso Deus em Cristo passou por isso. Sofreu. Pastor, muito obrigada pela presença. Prazer é meu. Prazer, novamente, de receber aqui no programa. E até semana que vem, né? O senhor volta semana que vem. Volta semana que vem, com certeza. Com mais ou menos de reflexão. Bom, o TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente se encontra com muito mais ainda. Para você, um super beijo. Até amanhã. E fica com Deus. E fica com Deus.